Foi necessário, infelizmente, foi necessário um vírus para desacelerar o planeta e nos levar a mergulhar no mais complexo de todos os planetas, a nossa mente, e nos encorajar a nos conhecer um pouco mais, incluindo nossos medos e a nossa pequenez. Foi necessário um vírus para causar um terremoto em nosso orgulho e nos lembrar que a vida é um espetáculo único, irrepetível e imperdível. Foi necessário um vírus para percebermos a importância e a fragilidade dos nossos idosos e enxergamos que eles simplesmente nos deram a vida e são um tesouro inestimável da humanidade. Foi necessário um vírus para que os pais acordarem para não educar seus filhos, para dar a eles aquilo que o dinheiro jamais pode comprar, sua história. Agora eles têm a oportunidade de falar das suas lágrimas para as crianças e adolescentes, aprender a chorar com eles e a dialogar sobre as suas percas e fracassos, para que eles entendam que não há céus sem tempestade e que jamais devem desistir da vida, mesmo que o mundo desabe sobre elas. Foi necessário um vírus para nos recordar da fascinante sabedoria do mestre dos mestres, que ao ser traído por Judas o chamou de amigo, pois ele não tinha medo de ser traído, mas de perder um amigo. Para ele amigos eram caríssimos. Esse é o pequeno e invisível vírus, agora tem nos feito enviar mensagens aos nossos amigos, aos que estavam ao rodapé da nossa história. Por favor, previna-se, se cuide. Foi necessário um vírus para entendermos que, independente da classe social, raça, religião, sexualidade, somos todos seres humanos incríveis e que deveríamos amar mais e julgar menos, foi necessário um miserável vírus para mostrar que o culto à celebridade é uma estupidez intelectual e que não há nenhuma diferença entre o anônimo ou alguém que vive debaixo dos holofotes da mídia. Sim, foi necessário um vírus para nos mostrar que só é digno quem é dependente dele, quem usa para servir à sociedade e não para que a sociedade o sirva. Foi necessário um vírus para termos muito mais cuidado com a higiene, para cozinharmos junto em nossa família alimentos mais saudáveis, comer menos fast food. O invisível vírus, portanto, nos dá oportunidade para que nos apontemos menos as falhas e celebramos mais os acertos de quem amamos, pois quem é um apontador de falhas está apto para conviver com máquinas e não com seres humanos. Foi necessário um vírus para nos levar a aprender que há um charme nos defeitos.